Fala aí galera, beleza? Ó, estava sem ideias pra conteúdo essa semana, então eu decidi enganar alguém. Vou fazer alguém de trouxa hoje. Ó, vou explicar melhor pra vocês. Eu tenho dois amigos meus que jogam Valorant, certo? Um é o Vini, ele é ascendente 3 e ele tenta ser jogador profissional de Valorant. Ele tem uma rotina de treino, ele vive só pra isso. Enquanto eu tenho o outro amigo que é o Shibiu, que ele é ouro. E basicamente ele joga por diversão, ele é pai, então ele não tem tempo, ele só trabalha e um pouco tempo que sobra ele joga. Qual que é a ideia pra hoje? Vou organizar um x1 entre os dois valendo 300 reais. O favoritismo tá todo no Vini, porque ele treina e ele é o mais alto e tudo mais. Só que tem uma pegadinha aí. Quem vai jogar na conta do Shibiu sou eu. Desculpa, muito engraçado. Enfim. Eu vou jogar na conta do Shibiu, ele vai entrar na minha conta e fingir que ele tá observando, né, de espectador. Mas quem vai tá jogando sou eu e o intuito é ganhar e tiltar o Vini. A gente vê a reação dele por tá perdendo pro amigo ouro e além disso tá perdendo 300 reais. Eu vou falar pra eles agora como que vai funcionar e é isso. Fala rapaziada. Opa, bom? Bom? Pô, tá cheando um pouco o Mickey aí. Mas enfim, é o seguinte, gente. Chamei vocês aqui porque hoje vocês vão participar da gravação do vídeo, igual eu falei. Mas, cara, basicamente vocês vão tirar um x1. Eu vou definir as regras certinho. Quem ganhar vai levar trezentão pra casa, mano. Pode ver que o Shibiu pode comprar um microfone novo com esse dinheiro, no caso ele ganhe. Entrem no jogo aí. Vou chamar o Vini agora. Botei pro Shibiu talk pra poder enganar. Se eu pedir, vai ser muito feio. Então, eu vou colocar no mapa da Ascent, cara. Se apresenta aí, Shibiu, pra ter uma intro sua. Quem é você? Eu sou o Shibiu, pai de três filhos... Peraí, dois filhos, que eu saiba. E... Meu hobby aqui é jogar o Valorantinho. Tá cheando um pouco, hein? Você pegou platina? Peguei. Fiz a intro errado, achei que você tava ouro ainda. Foda-se, ó. Pegou platina, atualização. Tá, Vinão, se apresenta. Diz aí o que você quer, o que você faz, enfim. Calve, meu nome é Vinão. Eu sou streamer, narrador. Jogo Valorant com o sonho de me tornar profissional. E é isso. Legal demais. Vamos que vamos. Vamos de gameplay. Cara, as regras são as seguintes. Vai ser um mata-mata normal. Vocês têm que ir pro meio sempre, ok? Quem tiver com mais kills quando acabar o tempo, vai levar os 300 reais pra casa. Fechou? Fechou. Eu vou iniciar. Vamos lá. Boa sorte pra vocês. Tô que nervoso. Mata-mata. Aquecimento. Então, galera. Tá valendo, certo? Joguem aí. Boa sorte pra todos. Aquele aviso aí, né? Aquele salve, pra você ficar ligado. Ai, o Shibio vai me passar as posições ali, onde ele tá. E o pontinho dele lá na base, olha. Deu uma volta, safado. Tá a cara aí de novo. Tô nervoso demais. Vai, Shibio. Paraná, beleza. Passou a calma. Meu Deus, tô sendo amassado. Ai, papai. Mano, se eu tiver mais calado é porque eu tô falando pro vídeo, tá? Mas eu tô ouvindo vocês. Tá. Ai, que ela é esse, mano? Patina tá muito difícil. Vem meio, você fica se escondendo aí. Meu próximo ator. Com esse microfone de bosta. Tá, eu preciso dar uma disfarçada. Nossa senhora, essa aqui tá faz demais, hein? O que é isso? Vou dar uma disfarçada, eu vou opinar. Ai, cara. Fala mais nada. Uai, o que aconteceu? Você não tá falando? Tá nervoso? Que nervoso, rapaz. Aqui eu tô dando a minha vida aí. Tá top mid. Top mid é ali, né? Me tacou bosta, me tacou bosta. Diminui nas configurações o tamanho da sua cabeça aí, tá muito fácil. Então, vou opinar, vou opinar. Ai, eu vou morrer, cara. É muito bom isso aqui, velho. Top quadrado. Top quadrado? Que garotinho. Foi jogar uma tamatinha antes de começar o X1, tá ligado? Vai aqui sem aquecer. Tá precisando aquecer, hein? O Chibiu é muito ruim a provocar Tá precisando aquecer, hein Platina é muito meu counter, cara Cê tá, sua safada Cara, vai dar tudo Surpresa Ai, meu Deus do céu Ficaboo Chibiu não dá cara, véi Vou opinar, vou opinar umas duas Vou opinar umas duas pra não ficar na cara Sim, ó, eu gosto disso aí, ó, coragem Ó, vou morrer Ai, ai Vamo aí, Chibiu, vamo aí Sem o tiozinho, vamo aí Eu tô aqui é pra ganhar, tem diferença de ela Eu vou te anossar de algum jeito Filho pra criar Ô, Binão, cê tá perdendo pro cara que tem cinco filhos pra criar, véi Dois que ele saiba Que isso, Chibiu Já falei, diminuiu nossa configuração, o tamanho da cabeça Um, dois, três e... Caralho, comia No fear, Chibiu, no fear Nossa No fear, Chibiu, no fear Ai, deixa eu almoçar agora Isso é igual a Laud, tá ligado? Puta que pariu A Laud tomou uma bala dessa aí Dá um tap nisso pra eu estar O Chibiu, ele marota Alvo no chão No Ele matou Começar a dar um tap, isso ele desconfia Meu, cara Eu tô sendo amassado, eu tô sendo humilhado Não, você tem uma honra Dois minutos e quarenta, rapaziada Chibiu com sete kills na frente Vou deixar ele chegar perto Chibiu, você vai perder se continuar indo pra cima assim, mano? Ih, o que aconteceu? Eu tô nervoso Esperada, acertar tiro Você me libera, você me libera Pelo amor de Deus, me libera pra acertar tiro Ih, isso tá ficando difícil Cara, tô vendo um empate aí, mano Um minuto e meio, mano Pra definir quem vai ganhar trezentão, mano O Paulo é só pão Tem um minuto e vinte pra matar o Chibiu cinco vezes Na verdade, você tem um minuto e vinte pra morrer mais cinco Nossa senhora Me fala aqui na sua asana Que você abre e maceta os caras desse jeito também Os caras não vêm cavalando na rank Correu Na nuca O Chibiu é muito pai, cara Mas sai dessa posição de morte, cara Tá valendo dinheiro, tá certo, mano Pô, vai dar, vai dar, vai dar Eu não consigo acertar a cabecinha assim Dá cara aí, sem dó, dá cara aí, sem dó Dá cara aí, sem dó, sem dó, sem dó Sem medo Caralho Caralho Ai, que elo, você é mesmo, Vinícius? O Chibiu zoando Tem que fazer que nem Velocity Furiosa Que eu merecer o carro Passa a conta aí Que você não merece esse elo, não Puta que pariu, velho Eu acho que você tá uma... Você tem treinado pra isso, mano? Não Eu vou ser sincero Eu aqueci ali Fiz uns três polichinelos Eu não joguei nada, mano Tô zerado Mas enfim, jogou bem E se você jogar desse jeito na sua razão A gente se sobe Se eu subir, chegar no ascendente Aí eu vou começar a jogar mal com você Então o problema é o elo, não é o tempo Velho, nós acabou de fazer o experimento social do século, tá ligado? Cara, então é isso, Chibiu Parabéns, mano Você levou 300 pra casa, certo? Ouvi, não Eu fiquei impressionado, mano Tanto que você perdeu feio pra ele Pô, me chama mais vezes na próxima Com o microfone sem chiado novo aí Da hora, da hora Vai, e os Lucilom? Não, meus filhos que passam fome Cara, mas que você é sério? O quê? O que você falou? Nada não, mano Passa a sua rotina de treino aí pra gente, viu? Mano, tipo, na moral, na moral mesmo Eu entro, eu aqueço no T-Range Mais ou menos uns 30 minutos E depois eu jogo uns 5, 6 mata-matas Então fica a dica aí, rapaziada Se você quer perder pro seu amigo Uro Paz da sua família Chibiu, qual que é a sua rotina de treino? Acordo de manhã cedo Levo as crianças pra escola Depois da escola eu tento trabalhar Depois de trabalhar eu escuto as crianças chorando Aí, depois das crianças estiverem chorando Eu tento jogar uma partida Aí, se vocês fizerem isso O tempo todo Vocês vão amassar seu coleguinha ascendente Então é isso, rapaziada Um resultado inesperado Agradeço a presença dos dois Vinão, fica pra uma próxima Eu vou tentar arrumar um otismo pra você jogar Com alguém que seja ferro Alguma coisa assim Mas é isso Esse foi o quadro novo aí do canal Espero que você goste Vinão, parabéns também Obrigado aí pela participação Tamo junto Vou finalizar o vídeo Obrigado Galera, esse é o novo quadro aí Fazendo alguém de trouxa Não, brincadeira Mas foi engraçado Eu não tinha nada pra gravar Tava com os caras aqui Então espero que você tenha gostado Que você tenha se divertido Eu me diverti Enfim, é isso Eu não sei se eu revelo pro Vinão Ou não Acho que eu vou deixar ele achando que ele perdeu mesmo E vou deixar o Ximiu por causa do ano ele Infinito Ou quando ele ver esse vídeo, né? Mas é isso, gente Obrigado Se você gostou, deixe seu like Comenta Estou tentando trazer os conteúdos engraçados Para o YouTube Conta com a sua ajuda Com um like Com um comentário Manda pro seu amigo Se inscreve Eu queria bater 50 mil inscritos Até o final do ano Espero que vocês colaborem Um beijo, gente Obrigado Até a próxima É nóis